Givanido Guedes, cearense, Ceará contra o Rio de Janeiro, Lucas Neguim do Rio de Janeiro. Categoria 61 quilos. Aqui na Vila Olímpica, doutor Manuel Tubino, Mato Alto, no Rio de Janeiro. Arena Jungle, bom bando, hein? Tá aí, começa a luta. O Gil Lampião tem uma bermuda ali com a bandeira do Brasil, né? Aí o Lucas Neguim, tentou chute de esquerda. Diz que não foi nada o Gil Lampião. Frontalzinho dele, Neguim se mexe, bom low kick. O Lampião falou que não foi nada, hein? Começam a se provocar aí. Foi pra cinturar pra tentar jogar o Neguim, ó. Levantou e vai conseguir a queda. Bela queda, hein? Só que ele inverteu a posição, tava escapando. Ali o Givanilo, mas agora vai por cima, montado o Neguim. É, trabalhou muito bem a queda. Não doviou ali pro Lampião inverter. E já caiu na montada, né? Tem bastante tempo pra trabalhar o Lucas Neguim. Vamos chegando ao primeiro minuto só desse round, o primeiro minuto de luta, hein? Tá montado o Lucas Neguim. Olha como ele faz pressão ali, joga justo. É, agora é, exatamente. Jogar justo, deixar o Lampião se cansar fazendo esse UPA, né? Tentando sair da montada. É estabilizar. E golpeando, obviamente, pro árbitro não mandar a luta voltar em pé. Mas ele tem muito tempo. É só ter paciência pra trabalhar ali, porque realmente tá numa ótima posição. O Gil Lampião tenta travar a cabeça, travar os braços, ó. E o Lucas Neguim fica por cima batendo. Consegue tirar um braço, bate. Vai buscar a explosão ali, o Gil Lampião, né? Por baixo. E continua na pressão o Neguim. Ele que aqui do Rio de Janeiro, toda a torcida pra ele. Vai ali, o antebraço e o cotovelo no rosto. Especialista no luta de chão, né? Faixa marrom de luta livre. Todas as suas vitórias foram por finalização. Agora o Lampião tentando travar, né? Mas a luta não conseguiu sair ali no UPA, né? Isso também cansa bastante. Então, tem que ser inteligente, ó. Deu as costas agora. Mas acabou saindo das costas. Vai pro Mata Leão ali, forçando tudo. O Neguim envergando ali, espalhando o frango. O Lampião segura e consegue dar uma escapada. Mas vai fechando agora com tudo. O Neguim tá estrangulando ali. Olha só, o Lampião se segura, se vira. Não bate de jeito nenhum. O Neguim vai pra cima, vai com tudo. O Lucas pra finalizar a luta fazendo muita força. Se não apagar o Lampião, não vou dizer nada, hein? Literalmente vai apagar o Lampião desse jeito. Agora foi pras costas, olha lá. É, segurou ali na mão. Fez aquela ponte, né? Pra não dar pressão. Neguim continua. E conseguiu se defender. Muito guerreiro o Lampião, né? Como é que o Lampião saiu desse? Ficou por cima ainda, hein? Muito guerreiro aí o Lampião. Conseguiu realmente sair da posição. A posição matalhão quase encaixada. Foi muito guerreiro, se defendeu muito bem. Tá aí, tem luta. Aí ele tá de pé. Faltando 1 minuto e 50 pra acabar esse round. Aquela história, né? O Lucas Neguim se cansou bastante. Volta de novo. Tá com gás. Ele tentou primeiro um ataque de perna. Agora vai tentar a queda, ó. Lampião se segura de lado. Escapa ali da pressão. Faz o sprawl pertinho da grade. Sai joelhando. Gira. Tenta ali o soco com a direita. Escapa outra vez o Neguim. Agora o Lampião vai pro ataque outra vez. O Neguim trava pra conseguir a queda. Só cai por baixo. Caiu montado o Lampião agora, hein? Agora é a vez do Lampião, hein? Não conseguiu a queda ali o Neguim. Acabou caindo por baixo e cedendo direto a montada. Pertinho da grade. Tenta se defender ali o Neguim. O Lampião vai, ó. Buscando bater. Tem que ser bastante agressivo pra roubar esse round, né? Porque o Lucas abriu uma vantagem enorme. Então agora tem 1 minuto aí praticamente pra golpear bastante e tentar roubar o round. 45 segundos. Tentou bater ali o Lampião. Tenta dar uma cambalhotada usando a grade. Você vê? Foi esperto ali o Neguim. Mas não saiu da montada o Lampião. E vai batendo o Lampião, hein? Saca só, ó. Vai batendo firme na cabeça do Neguim. Neguim tenta travar na cintura. Lampião empurra. 20 segundos. Neguim vai escapar dessa pressão, hein? Pelo jeito. Olha, ele vai se mexendo rápido. Lampião tenta bater. 10 segundos. Tem que dar um sprint o Lampião agora. Pra tentar finalizar essa luta. Acabar com esse combate. Últimos instantes. Vai terminar a luta neste primeiro round. Final do primeiro round, Dudu. É um bom primeiro round. O Lucas Neguim começou melhor, né? Conseguiu derrubar. Já caiu na montada. Quase finalizou. Foi quem chegou mais perto da vitória nesse round. Pra mim, vantagem do Lucas Neguim. 10x9 pra ele. Agora o Lampião terminou mais inteiro. Terminou na montada. Inclusive num erro do Neguim, que tentou a queda. E acabou caindo por baixo. E cedendo facilmente a montada. Então vamos ver como o Neguim vai voltar pro segundo round. Se ele vai voltar mais inteiro. Mas o primeiro round ele venceu, né? Ficou muito próximo da vitória. Mas o Lampião mostrou muito coração. Muita garra. E conseguiu, além de sair daquela situação incômoda. Terminou o round na montada. Tava encaixadinho o Mataleão, hein? Tava bem encaixado. Ele fez ali a ponte, né? Pra não ficar mais justa a posição. E foi na mão direto do Lucas pra defender o Mataleão. E aí quando deu brecha ele explodiu. E conseguiu ali tirar o Lucas das costas. Vamos então pro segundo round agora. Jungle Fight 102. Esse duelo. Givanildo Guedes. O Gil Lampião do Ceará contra o Lucas Neguim. Do Rio de Janeiro. Ceará contra o Rio de Janeiro. Segundo round. Mais cinco minutos pra eles. Já tenta chutar ali o Gil Lampião, hein? Long kick. Lucas Neguim foi bem na finta pra tentar ali as costas, ó. Pra tentar a queda. Você vê que ele segura o Lampião. O Lampião tenta girar pra sair dessa pressão. Conseguiu girar. Tava deixando o pescoço. E agora... Ele vai se defendendo de mais uma tentativa de queda do Neguim. Vai derrubar. Consegue, hein? Insiste, consegue derrubar. Só caiu de lado e deixou o braço, hein? Conseguiu muito bem ali. Derrubou muito bem no single leg. Mas olha, acho que as cotoveladas ali fizeram efeito, hein? É, parece que sim. Ó, o Lampião vai batendo de pé, hein? Direita e esquerda acertou o Neguim. Tentou o upper. Foi pra direita de novo. Pro combate franco. Outra esquerda que pega no rosto do Lampião. Sentiu o Lampião. Deu uma balançada, hein? Deu uma balançada ali o Gil Lampião. Vai batendo o Neguim com tudo. Gil Lampião é guerreiro. Guarda aberta. Acerta mais uma o Neguim. Outra esquerda que entra. Mais uma. Golpes de encontro. Como é guerreiro esse Gil Lampião. Não é brincadeira, não, hein? Faltando 3,40. Muito guerreiro, mas tá levando vários golpes aí. Vários golpes entrando limpo aí no rosto. Ajoelhadinha do Lampião. Ótimo momento pro Lucas, hein? Tá com tudo o Lucas Neguim agora, hein? O momento é dele. Vou esquerda em cima. Aí o Lampião tentou bater, acabou errando. Foi pro chute. Passou batido. Dois lutadores bem cansados, né? Verdade. Olha a esquerda do Gil firme, hein? Estão se doando bastante, né? Então, normal, natural. Estão dando tudo de si aí os dois lutadores. E aí os dois na trocação franca, hein? Lucas Neguim acertou uma boa direita. Outra esquerda que pegou, descontou ali o Lampião. Que combate espetacular. Direitaça do Lampião agora. Já foi pras pernas ali o Neguim. Não estamos nem no metade do round, hein? Os dois com a guarda baixa, né? Que que a daça conseguiu o Neguim. Espetacular. Faltando 2,37. Ele cai com a guarda passada ali nos 100 quilos, hein? Só que olha como ele tá cansado, hein? Tá cansado o Lampião também. Os dois estão aproveitando pra respirar um pouquinho, né? Realmente 2 minutos e meio frenético dos dois lutadores. Além do primeiro round, né? Ó, conseguiu facilmente a montada. O Lampião bem cansado. Não conseguiu se defender. Nem esboçou defesa pra montada do Neguim. Só que também não tem mais explosão no Casneguim, hein? É, também sem pressão nenhuma pra segurar a montada. Vai vencer quem tiver uma escoração. Porque os dois estão bem cansados. Aquele que tiver aquela gasolina extra aí no tanque vai vencer. O Lampião vai batendo agora, hein? Tá por cima e vai batendo na cabeça do Neguim. Agora escapou o Neguim. Lampião passou. Cotovelado, ó. Vai batendo ali o Lampião. Neguim vai na perna. Faltando 1 minuto e 42. Caiu sozinho ali o Neguim, hein? Os dois exaustos. Extenuados já. E vai aproveitando o Lampião. Agora o momento é dele, ó. Vai batendo na cabeça. Ele ajeita com a esquerda e bate com a direita. É, esse minuto e meio final vai ser importante. Porque tava... O Lucas tava um pouco melhor. Mas aí o Lampião foi equilibrando. Então, esse minuto e meio final aí, se o Lampião continuar, né? Sendo bem agressivo, ele pode roubar um round. O Lampião deu uma suspirada ali pra pegar o ar, viu? Faltando 1 minuto e 5. Tenta cinturar, tenta jogar no ataque. De cintura e de pernas ali o Lucas Neguim. E aí o combate reiniciado com os dois de pé, né? Ali o Lucas Aires, né? Direita do Neguim. O Lampião falou que não pegou. Os dois estão extenuados. Eles estão pedindo pra acabar o round, né? Esquerda, direita, batendo bem o Neguim agora. Puxando energia de onde não tem mais. Mas dá resposta já ao Lampião. Quando vai pra troca franca de golpes, assim, o Lucas Neguim é um pouco mais alinhado, né? Então ele consegue acertar bem o rosto do Lampião. O Lampião acaba dando muito golpe no vazio. Vai terminando o segundo round. 10 segundos. Esquerda ali do Neguim. Mais uma que ele acerta. Outro golpe. Dá uma balançada do Lampião. E aí termina o segundo round. Olha, um round muito bom dos dois lutadores. Apesar do cansaço evidente, né? Eles começaram a luta no primeiro round a 110 por hora. E os dois minutos e meio desse segundo round também foram eletrizantes. E aí os dois começaram a cansar bastante, natural. Porque realmente estão se doando ao máximo os dois lutadores. Olha, eu dou mais um round pro Lucas, né? Terminou muito bem. Conectou ótimos golpes na luta em pé. Golpes que realmente balançaram o Lampião. Lampião muito guerreiro, mas deu muito golpe no vazio. Os melhores momentos do Lampião realmente, quando ele conseguiu ali aquelas cotoveladas, enquanto o Lucas tentava a queda. Mas pra mim, o Lucas conectou os melhores golpes em pé e também terminou o round melhor, né? Então pra mim, mais um round aí pro Lucas. 10 a 9 pra ele. Pra mim ele venceu. Tá vencendo o combate. Venceu o primeiro e o segundo round. Já há instantes, né? Desse round. Que realmente... Vamos ver agora o terceiro round, como vão estar os dois, né? Mais cinco minutos pra eles. Esse minutinho de parada. Não sei se deu pra eles... Recuperarem as energias. Mas vamos para o último round desse combate. Mais cinco minutos. É o Jungle Fight 102. Combate e luta 4 pra você. Vai fazer Ceará contra Rio de Janeiro. Aí o Gil Lampião cearense, que tá no centro do queijo. Já dá direita, hein? Boa direita por cima o Lucas Neguinho. Deu uma explodida agora. O Gil Lampião pra tentar pegar ali as costas. Já inverteu bem a posição o Lucas Neguinho. É muito rápido, né? Consegue mais uma queda. Jogou o Lampião, hein? Quedou muito bem. Caiu de guarda passada e já montou, né? Caiu na lateral ali. Já conseguiu a montada. Olha, quatro minutos e meio. Agora é aquilo. O Lucas tem que segurar. Até trocou a montada pelo 100kg ali, pela lateral. Vai tentar ali ficar golpeando, né? Levando o combate. Realmente os dois lutadores muito cansados. Mas o Lucas conseguiu uma vantagem enorme, né? Derrubar logo no início da luta. Faltando quatro minutos. Uma posição de vantagem. É só realmente manter o combate ali, golpeando, obviamente, pra luta não voltar em pé. Pra mim, ele venceu os dois primeiros rounds. Mas caso tenha algum round, de repente o segundo tenha um dado pro Lampião. O terceiro round aí pode definir a luta, né? Tá sangrando a orelha esquerda do Lampião. Lampião fica nos 100kg, ó. Desistiu da montada. Agora foi pra montada, você vê. Lampião já dá aquela... Explodida e tira, né? Fica de pé agora e vai tentar trabalhar no ground no pound. Tira a posição do Lucas. Que agora ficou de pé. O Lampião vai tentando bater. É guerreiro, hein? É guerreiro Lampião. Ele que é do Ceará, treina na Paraíba. Soltou à direita o Lucas Neguinho. Tenta chutar o Gil Lampião. Faltando três minutos e oito. Tem muito tempo ainda. Foi pular pelo Neguinho. Esquerda, direita. Trabalhou bem em linha. Outra esquerda. Você vê que os golpes do Lucas são mais alinhados, né? Ele consegue conectar bem o jab, direto. E agora um golpe baixo. Já tava dando uma respirada ali o Lucas. Vamos ver se pegou realmente o golpe. É, pegou. Pegou, pegou. Pegou em cheio. Tem a coquilha, né? É, tem a coquilha, mas pegou o golpe. Ele tem ali cinco minutos pra se recuperar. Mas já tá de pé. Provavelmente não vai precisar utilizar os cinco minutos. Mas realmente o golpe entrou e o árbitro aí interrompeu corretamente. Aí os dois aproveitam pra dar aquela respirada, né? Olha pro corner o Lucas Neguinho. O combate reiniciado agora. Os dois no centro da Arena Jungle. Tentou um low kick ali o Gil Lampião. Já levou um contra-ataque. É guerreiro demais, hein? O Cearense. Menos de dois minutos. Pelo cronômetro. Tenta o low kick. Tenta um chute frontal também. O Lampião. A torcida do Lucas agita. E ele tenta alguma coisa. Vai se defendendo. Se mexe. Low kick. Esquerda em cima. Outra esquerda que pega. Foi mais no pescoço essa daí. O Lucas tá melhor nesse round, né? Mesmo muito cansado. Já conseguiu a queda. Já montou. Tá conseguindo conectar os melhores golpes na trocação. O Lampião precisa ir puxar o ar. E partir com tudo pra cima. Tá perdendo a luta. Mais um upper que encaixa de esquerda. Mas levou contra-ataque o Lucas Neguinho. Um direto no rosto. O Lampião foi pra cima. Ali o Lucas já tenta cinturar pra jogar de novo. Agora o Lampião abre espaço e vai batendo. Levou contra-ataque. O Lucas se mexe. Tentou direita e esquerda. O Lampião vem pra cima. Nossa, essa passou triscando no nariz. Tirou tinta, viu? Tempo vai passando. 45 segundos. Outra vez. Tenta o ataque ali na cintura, nas pernas. O Lucas. Lampião vai pra cima. É a quarta luta do Jungle Fight 102 que vai chegando ao final. Bom jabzinho. Vai sangrando no nariz também o Lampião. Bom jab do Lucas Neguinho. Que queda conseguiu o Lampião, hein? Espetacular. Agora é a chance dele matar essa luta, hein? É agora o Nucco. O tempo tá passando. Mas o Lucas é esperto. Vai pra perna. Já fica ali perto da grade de joelhos. Encosta. As suas costas já se levantam. Rapidamente, hein? O combate vai chegando no seu final. Tenta cotovelar do Lampião. Vem com tudo pra cima. Tirando forças de onde não tem mais, ó. Aqui que a daça consegue o Lampião. Vai batendo na cabeça agora. Vai terminando o combate. Poucos instantes pra terminar. Se vira o Lucas. Segura. 10 segundos. Tem que dar o sprint agora o Lampião. Lucas se fecha bem ali por baixo. Vai terminar. Aí termina a luta. Que combate sensacional, Dudu. Olha, um ótimo combate. Tchau. 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 Vitória do Lampião, Dudu. Lampião, conta pra gente essa emoção de uma luta super dura. Quero agradecer primeiramente A esse público maravilhoso A Valir por essa oportunidade De estar aqui, mostrando o meu trabalho Ao meu professor Que sempre me motiva Sempre está comigo Acredita no meu potencial Acreditar também O presidente do esporte E todo da Paraíba E todo aqui perto do Asmachadinho Minha família Em Assunção, Paraíba E é isso mesmo Tamo, tamo